A Associação Humanitária dos Bombeiros Lontários de Felqueiras acolhe durante os próximos 3 meses bombeiros do Serviço de Proteção Civil e de Bombeiros de Santo Mé e Príncipe. Esta presença de 3 bombeiros resulta de um acordo de cooperação entre o Serviço Nacional de Proteção Civil de Santo Mé e Príncipe e os Bombeiros Lontários de Felqueiras e permitirá a prática em contexto real daquilo que são os serviços pré-hospitalares e de incêndios urbanos e florestais que os bombeiros têm que prestar. Esta oportunidade surgiu de um desafio de um amigo, um ex-colega de serviço aqui da Câmara Municipal de Felqueiras, que é o Elísio, que depois de trabalhar aqui na Câmara regressou a Santo Mé, onde desempenha lá funções governamentais, nomeadamente a responsabilidade da Proteção Civil dos Bombeiros de Santo Mé e Príncipe. E foi o desafio que eles lançaram há 3 meses, se tínhamos possibilidades, se tínhamos disponibilidades, para acolher 3 a 4 elementos dos bombeiros lá de Santo Mé, aqui no nosso quartel. E de bom agrado, porque usá a direção e a direção aceitou, portanto, esse desafio e temos cá estes 3 jovens para, durante 3 meses, partilharem connosco as nossas experiências, nossos conhecimentos, e nós também as experiências, os conhecimentos deles. Como é que vai decorrer este estágio? Em termos de duração, sabemos que são cerca de 3 meses, mas como é que vai ser o período de aprendizagem? Nesta primeira semana é um período de adaptação, portanto, para eles já é tudo novo aqui, portanto, esta semana é exatamente para verem como é que as coisas funcionam cá adiante. no quartel, a partir de segunda-feira já vão estar a fazer, portanto, o estágio propriamente dito. Vão ser incorporados numa escala, portanto, uma escala dividida em 3 partes, portanto, uma parte do socorro para hospitalar, outra parte dos incêndios, quer urbanos, quer rurais, e outra parte no que diz respeito à central de comunicações. Especialmente será dizer que eles são o terceiro ou o sexto elemento, portanto, vão participar só como observadores, e de uma forma, portanto, gradual, vão se integrando naquilo que são os nossos procedimentos e a nossa atuação nessas situações. E em termos de percurso, qual é o grande objetivo? É que aprendam depois para aquilo que vão executar também em Santo Meio? Esta resposta terá que ser dada por eles, mas com certeza que será a busca de experiências, de realidades diferentes, para que possam levar para o seu país alguns conhecimentos e algumas práticas que nós fazemos cá e com certeza eles não têm lá. Mas também é importante que o digamos que também estamos cá, recetivos, aprender algumas coisas com eles, e com certeza que também vamos aprender algumas coisas com eles. Ao longo do tempo tem vindo a ser anunciado que a Corporação dos Bombeiros Felgueiras tem vindo a ser reconhecida como entidade formadora de bombeiros aqui no nosso país. Como é que tem sido esse caminho de certificação de competências, até porque o Comandante Júlio já várias vezes referiu que uma das suas apostas no comando é melhorar a capacidade técnica e a competência técnica do corpo ativo? Sim, um dos meus objetivos, disse logo na minha primeira intervenção, no discurso de tomada de posse há cerca de 15 anos, que um dos meus objetivos é exatamente esse, dotar os nossos escolas bombeiros de mais e melhor formação. Essa questão da certificação na área do pré-hospitalário conseguimos no ano passado, para mim é com orgulho que o digo, é uma mais-valia com certeza, porque foi o reconhecimento pelo INEM de que temos condições, nomeadamente formadores e condições técnicas e materiais para prestar essa formação. O que temos vindo a desenrolar, nomeadamente no que diz respeito a empresas do Conselho, temos feito formação nessa área. Vamos conhecer os bombeiros que estão cá de Santo Mé. Começamos pela Benilda. Benilda, como é que te juntaste aos bombeiros em Santo Mé? Desculpa, eu derrubo-se. Foi na perspectiva de uma inscrição no ano de 2016, por ter gostado dessa área, de desempenhar essa bonita função, e foi assim que me incorporei no serviço de bombeiro em Santo Mé. Esta é a tua profissão em Santo Mé, és bombeira profissional. Sim, sou bombeira profissional do Serviço Nacional de Proteção de Bombeiros em Santo Mé e Príncipe. Quais são as principais atividades que vocês fazem diariamente como bombeiros em Santo Mé? Como bombeiros em Santo Mé fazemos socorros de emergência, como também de transporte de doentes ao serviço de urgência, e também temos a área de combate a incêndio urbano, florestal. São essas funções que desempenhamos lá no nosso país. O Diodato é outro dos elementos que está aqui em Felgueiras. Diodato, como é que é ser bombeiro em Santo Mé? Ser bombeiro em Santo Mé é uma tarefa difícil, não é fácil, para não se calhar nenhum país do mundo. Temos grandes oportunidades de ir enfrentar as coisas que acontecem, coisas inesperáveis, como o caso de incêndios, acidentes e outras coisas mais. São esse tipo de coisas que nós fazemos com o nosso cotidiano, nosso dia-a-dia. O que é que sentes que tens mais a aprender aqui, estando em Felgueiras, neste estágio, durante três meses? Eu venho com a perspectiva destes três meses no estágio, aprender outras realidades, compactuar com outras realidades aqui de Felgueiras, e que nós em Santo Més não aplicamos. Como é que têm sido estes primeiros dias? Como é que tem sido esta adaptação aqui a atuar neste corpo de bombeiros aqui em Felgueiras? Como disse, é outra realidade, estou adaptado com outra realidade aqui em Felgueiras. A nossa realidade é diferente, mas no sentido é só um. O objetivo é dar vida para salvar a vida. E então, essa realidade estou avisejando com outros tipos de clima. Isso para mim está sendo muito bom. Elsa, quantos corpos de bombeiros existem em Santo Més? No momento, quatro. Que é o Bombeiro Central, que é o Serviço Nacional de Deposição Civil de Bombeiros, Bombeiro Voluntário de Mesoche, Bombeiro Voluntário de Cantagalo e Bombeiro Voluntário de Caué. E é com esta realidade que tens visto aqui em Felgueiras, em termos de meios, de carros disponíveis, de meios disponíveis para atuar, comparando com a realidade que vocês têm, como é que é essa comparação? Totalmente diferente. Mas sentem que aquilo que vão aprender aqui vão depois poder aplicar em Santo Més? Sim, sim, sim. Vai ajudar-nos muito. Onde é que vocês sentem que têm mais a aprender? No socorro pré-hospitalar ou também na área de incêndios? No socorro, sim, e também na área de incêndio. Como é que tem sido esta adaptação? Muito boa. Comandante, e agora em termos de formação de bombeiros aqui no corpo ativo, como é que tem decorrido, como é que tem decorrido também a captação de novos bombeiros? Nós, depois deste período de interregno do Covid, retomamos agora as nossas instruções, a nossa formação habitual. Tínhamos previsto, em 2020, fazer uma recruta. Tivemos que adiar, já era para ser iniciada este ano, ainda não o fizemos. Agora, a partir da época, chamada época dos incêndios florestais, contamos, portanto, dar início a essa nova escola, a essa nova recruta. Portanto, essencialmente é isso, continuamos com a nossa formação, com a nossa instrução, no sentido de, portanto, melhorar as práticas que temos vindo a fazer. Três bombeiros do Serviço Nacional de Proteção Civil de Santo Meio e Príncipe têm a oportunidade de, durante três meses, estagiarem em contexto prático aqui nos Bombeiros Voluntários de Felgueiras. É o reconhecimento também da capacidade técnica formativa desta Associação de Bombeiros Voluntários de Felgueiras. Transcrição e Bombeiros Voluntários de Felgueiras